Fala galera do YouTube, beleza? Brásico aqui com vocês e bem-vindos a mais um vídeo de Bully Anniversary Edition no Android E bom galera, trazendo hoje aqui mais um episódio E galera, no meu último vídeo vocês viram que ficaram duas missões pra fazer Só que essas missões eu acho que tem horários, porque a única que tá aqui agora é o Race the Veil Que é a corrida pelo Vale, então a gente vai fazer ela Então, peço que você que já é inscrito, já bomba seu like aqui embaixo pra fortalecer o canal, tanto o canal quanto a série E se você não é inscrito, se inscreva-se, deixa seu like, divulga o vídeo, favorita o vídeo E ative o sininho pra não perder notificações cada vez que eu postar um vídeo, beleza? Então bora lá mais Abaixar o game aqui pra não dar flag na voz aqui, né cara? Bora Bora disputar com os maninha aqui É qual é? Não, galera aí, mano Não precisa de bater em ninguém, não Não precisa de bater em ninguém porque profissa Profissa é profissa Então galera, vamos lá, rumo à vitória A gente tem que ganhar Não é eu que tenho que ganhar, nós temos que ganhar Ó, eu vi um Rupert Band ali, depois eu vim aqui na praia pegar Não precisa de 74 daquilo ali Aqui no meio da cidade deve ter, aqui em cima deve ter um transistor Pra entregar pro velho lá, fazer a Little Help 3 Não é não, a Little Help 3 não, a Little Help 3 Vamos lá galera Só no luxo, só no gás, pedalando a bikelete Bom Para não, para não tudo Posso nem mais tentar a superação Tão nessa que o de me ganhar Porque o cara tá com o pedal e a bike no chão E ele tá rápido E é rapidão Que o lema do cara é ganhar no meio do chuva Não rima nada Então eu paro Agora a gente vai ganhar essa corrida Galera, uma vez que eu corri e deu pala foi ali Naquela viradinha ali Eu não vou dar pala nessa virada Opa E vambora que a gente tá chegando Então galera Ganhamos galera A gente teve uma vitória Não é minha vitória É nossa vitória Porque vocês cooperam aí com 80% disso aqui De tudo que eu vou conseguir Ou que eu tenho no canal Isso aí é vocês Então não é minha vitória É a nossa vitória Então a gente ganhou Então beleza galera É, eu vou fazer essa missão aqui Eu tava indo no caso pra Mas vamos fazer aqui essa Beach Rumble Será que é outra corrida? Ou Johnny Um dos descolados aí Temos um ladrão aqui Opa Galera, alombrou o foscão Mesmo Policial de bikelete atrás da gente É fria Eu tava indo lá buscar o troféu Que o cara pegou de volta Mas Não deu muito certo Eu ia tacar uma bomba nele Da bike mesmo Sem dó Já ia pegar ele só no Só na bombinha Mas não deu Então vamos Iniciar a missão aqui de novo E a gente vai pegar a bike E vai E vai ir atrás dele Beach Rumble Que é o nome da missão Então eu acho que é Confronto na praia Ou será que é só Alguma coisa mesmo Porque senão seria Beach Confront Sei lá Cara Não tenho uma bike Então vamos lá Galera Gente Eu não sei o que você ganhou Eu estou aqui Eu estou aqui Vamos Eu vou te dar 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 Ele quer brigar Então nós vamos brigar Voltar Passa o troféu pra cá Galera Passamos Abrimos Corridas de bicicleta Deu um bug Aqui Mas a gente conseguiu Passar Deu um bug Na parede Mas é isso aí Conseguimos De volta De volta ao troféu E galera Passamos duas missões Aqui E elas foram Vamos dizer assim Que super rápidas Qual outras missões Tem pra gente aqui Ted's House E o Weed Killer Vamos nesse Weed Killer aqui Ou o que tiver mais próximo Pra gente aqui Vou pegar uma bike Aqui pra gente Não precisa andar Que eu odeio andar Andar a pé no bule Não é a minha praia O negócio aqui É pegar a bike Estilo GTA Vamos nessa aqui Opa Ted's House Beleza A gente vai fazer Essa casa do Ted Olha o Russell Cara Olha o que o Russell Tá arrumando Típico do Russell Que menina é essa Então a gente tem que Ir com o Russell Até a casa do Ted Então bora Até a casa do Ted Eu tenho Eu sei o atalho Russell Se você souber Já tá ligado Pegou o mesmo atalho Aqui Cuidado com os playboys Que anda aqui Senão eles vão saber Que a gente vai invadir A casa do Ted Galera Eu não lembro muito Dessa missão Mas É a segunda vez Que a gente tá voltando Na casa do Ted E A gente abre Com aquela chave Que a gente conseguiu Naquela missão Deixa eu ver Jogue Ovo nas janelas Seis vezes Então Agora a gente já tem as miras Aqui Oi Galera Galera Vou ter que pausar o vídeo Aqui Então não saiam Daí Que Uma nozica Daqui a pouco Volta Bom galera Voltei Estamos aqui Continuando aqui Com a missão Aqui na casa do Ted E o que a gente vem fazer Aqui mesmo É A gente vai ter que jogar É Como tá explicando Aqui A gente tem que jogar O Ovo tem todas as janelas Abertas Na casa do Ted Então Lá vai o teu ovo Aqui Vai até se fechar Todas A gente tem que fazer Isso rápido Aqui Às vezes Olha Gente Eu não tô encostando E o Jimmy Tá pulando Galera Eu vou dar uma pausada No vídeo Aqui Daqui a pouco Eu volto Porque o jogo Tá bugando muito E o Jimmy Tá pulando Sem eu Tá clicando Então Não saiam Daí Com a nozica Já voltou Bom galera Voltei O Jimmy Parou de pular Feito um maluco E agora Vamos mirar Lá na janela Do Ted Galera Eu não sei Não Não é no meu aparelho Não é em qualquer aparelho Que dá isso Tá Isso aqui é no meu aparelho Vocês devem estar pensando Nó O cara tem bullying No celular Dá mó bug Não Dá bug não Isso aqui deve ser No meu aparelho Deve ser alguma coisa No meu aparelho Então Não é em todo Eita Não é pra tirar foto não A gente Tá mal Eu posso pegar um nerd Com uma mão Vai lá Russell Não deixa o cara Encostar a mão em mim Não Os cara Vem pra bater Em nós O que que acontece Russell tá aqui Aí quem encostar a mão Na gente Eu não sei Por que o Jimmy Toda hora Tá Tá tirando foto Beleza galera Faltam duas janelas Pra gente Concluir Vai lá Russell Russell já foi pegar um maluco Aí Pegamos mais um Um Como é que fala Um Então Vamos vazar aqui Da casa do Ted Aqui né E É isso aí galera A gente Passou Galera Escrevam aí nos comentários O que vocês acham Eu não Não tenho certeza Mas eu acho que esse é meu primeiro vídeo do canal Que eu tô fazendo três missões Em um vídeo só Galera Então pra gente ficou a Boxing Challenge E a Witch Killer Que vai ser no próximo episódio Então galera Eu vou encerrando o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Então você que é inscrito Deixa seu like Se você não é inscrito Seja muito bem vindo Inscreva-se Compartilha o vídeo Ativa o sininho Pra receber as notificações E deixa seu like Então É isso aí Valeu E falou